oi e fala seus barcuri beleza e com vocês estamos aqui mais uma vez e dessa vez o vídeo são bacana o vídeo são maneiros sobre multimídia chinesa sim vou mostrar para vocês aí como é que dá para poder conectar o celular nessa multivídeo é uma função aí da hora que ela tem demorou não chega mais e acompanha comigo vou mostrar como conecta por wi-fi e também como que vai fazer o espelhamento aí com o cabo usb beleza bom galera agora que eu tive que vir para minha câmera de ação né para poder mostrar pra vocês o aplicativo é esse daqui qualquer coisa vou colocar pra vocês aí vocês conseguem baixar e usar ele aqui beleza primeira coisa que tem que ser feita o bluetooth você vai ligar o bluetooth vai conectar aqui no caso se rolando aqui ó já dá para ver que o bluetooth está conectado a m51 beleza e então nós vamos usar essa função aqui ó primeiramente android wifi você vai pegar o celular vai entrar nesse aplicativo aqui a beleza e você vai ler um qr code primeiramente e assim já vai tá logado ali é bem simples e bem fácil se liga deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui no vídeo aqui no vídeo aqui no vídeo aqui sem dias autorais eu vou colocar aqui aqui no google maps se liga o top né a única coisa que acontece você não consegue ter um comando por aqui aqui né ele pede aqui para você conectar o cabo usb e talvez você tem que habilitar o controle ali na na configuração mas aqui ó a rua dos fundadores aqui em outra aqui em outras temos pra colocar de início aqui me locomover eu acho que eu não fiz ainda desligando aqui se eu desligo o aparelho desliga lá também a tela conhecer um ponto o aparelho aí tem que tá ligado é claro que você pode ir ó vou ligar ele aqui e vou diminuir o o brilho total aqui o aparelho tá mas lá continua de boa vamos lá então eu sou um que é bom você vai no seu celular aqui você tem que abrir o celular configurações o meu aqui é um galaxy demorou no galaxy a rolar até só sobre o telefone a gente vai abrir aqui informações do software vai vir aqui em número de compilação você vai ficar apertando aqui ó várias vezes ó até aparecer aqui ó é modo desenvolvedor você vai apertar aqui até você liberar esse modo opções desenvolvedor aqui você vai liberar a depuração usb beleza beleza ó e eu acho que você tem que ativar também alguma coisa aqui sobre o teclado tá mas é que não é importante importante você conseguir liberar essa opção aqui depuração do usb tá ruim de ver porque essa câmera de ação aqui ela é feita para ação e não para foco aí você conecta que usb aqui você vem nessa opção aqui a primeira opção amarela de multa que vocês vivem essa opção aqui ó cabo você conectar aqui ó muito simples conecta o cabo você conectou o cabo aqui e nós vamos para o ap já abro o app eu já abriu o aplicativo né e já conectou automaticamente lá quando você plugar aqui ele vai aparecer com a opção para poder conectar no caso hoje está conectado então eu fiquei novamente um pouco aqui a música envolvente aqui é isso aí então aqui também não consegue ter o controle mas eu acho que você consegue liberar o controle sim demorou naquela opção desenvolvedor você consegue liberar o controle para você poder tocar aqui na tela aqui no na multimídia aí e conseguir ter o controle e é isso aí aqui também você consegue acessar o maps então é isso daí galera o índice daqui aí também da mesma forma que se eu apagar aqui a tela aqui ó lá apaga também normal beleza mas também tem aquela opção que você pode jogar o brilho aqui bem embaixo se liga a tela aí ó ó brilhão baixo celular tá e aí conectado mas esse celular de bobeira aí demorou que já vai carregando e tudo que você consegue fazer aí uma viagem super top é legal essa opção então aqui porque você você vai na opção aí o maps aqui ó acaba sendo bem lento mesmo em cara bem lento bem lento e você acaba passou um sufoco aí nesse gps embutida aí dois mil anos depois e usando aí com 4g que também não funciona que maravilha que não fica isso em galera e aí e aí